Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar top 4 texturas que você deve ousar ou pelo menos ter uma vontadezinha de experimentar elas, galera. Eu vou tentar trazer mais conteúdos assim de texturas dentro desse canal, porque era uma coisa que eu fazia há muito tempo atrás e eu gostava bastante. E tem muitas texturas dentro do Minecraft que, cara, olha só, eu vou falar um segredo. Pra eu nunca ter enjoado do Minecraft até hoje, eu jogo ele há 11 anos, 11 anos Minecraft. Eu tenho um canal faz 11 anos aqui no YouTube, não com esse daqui, Stux77, tá? Eu tinha um Stuxnet 77 há mais de 11 anos. Enfim, essa é a minha dica, se você tá enjoado do Minecraft, troca a textura e joga novamente, porque, cara, é muito legal trocar a textura do Minecraft. E tem várias. Uma das melhores que tem, realmente, é a Default X, a minha preferida dentro do Minecraft, tá? Enfim, bora lá pro vídeo, vou apresentar pra vocês todas essas 4 texturas que, cara, modifica e bem legal o seu Minecraft. Deixa um gostei, se inscreve no canal e bora lá. Então tá, galera, a gente tá aqui no primeiro Minecraft e eu vou colocar aqui no cartilho novamente. Vou colocar pela primeira vez. Enfim, vamos lá mostrar já logo de primeira a nossa primeira texturinha que eu quero mostrar, que se chama Kawaii Mops. Que tá aqui. Tá vendo? Kawaii Mops. Galera, essa textura aqui, essa textura aqui, ela é bem legalzinha. Ela é bem legalzinha. Por quê? Porque, primeiramente, ela não vai modificar o seu mundo por completo, tá bom? Mas vai modificar mobs dentro do seu jogo, tá, galera? E eu quero muito mostrar elas. Principalmente, eles alteram todos os villagers, se eu não me engano. Se eu não me engano, eles... Ah, tá aqui, ó, o que que eles alteram. Vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês, vamos lá. Eu quero mostrar todos eles pra vocês, porque, galera, é bem bacana, tá? Vamos lá, primeiramente, a gente vai pegar uma witch, tá? Uma witch, bonitinho. O que que é isso aqui? Wither Skeleton School? Diferente. A gente vai pegar zombie, tá? Um zumbi. A gente vai pegar um creeper também, tá, galera? A gente também vai pegar um skeleton, se eu não me engano, ele também tá alterado. Um blaze também a gente vai pegar, porque tá bem interessante. A gente vai pegar um ghast, que é um dos mais da hora. E eu quero muito mostrar pra vocês, na moral. Deixa eu pegar outra menininha bem bonitinha aqui. Slime, talvez? Vamos ver, um slime. Se eu não me engano, um slime também tá. E vamos pegar, claro, um villager. Deixa eu ver os outros aqui. Um snow golem, um snow golem. A gente pode fazer... Não, eu vou ter que summonar ele. Mais outro que a gente pode pegar aqui. Tem a bruxinha, tem os pillagers. Realmente, os pillagers é interessante. Pillagers. Pillagers. Deixa eu ver outros aqui que a gente pode encontrar. Eu acho que tá bom. E aí a gente vai começar a mostrar pra vocês. Vamos começar com o snow golem, tá? Eu quero começar com ele. Beleza? Vamos lá. Aqui vai se chamar a snow golem. Vai summon o snow golem. Olha que bonitinho. Que fofinho. Deixa eu pegar a tesoura, que aí vocês vão ficar de cara numa parada. Olha isso aqui. Segura, tia. Pois é, é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal. Deixa eu summonar, barra summon iron golem agora. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos ver. Ó, snow golem. Iron golem, na verdade. Não tem nada de mais. Que pena. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Barra time set midnight aqui. E barra effect give night vision. Pra gente conseguir enxergar no escuro. E poder ver esses personagenzinhos aqui que a gente vai ver. Primeiramente, a bruxinha. Que é uma das minhas preferidas. Mas, na verdade, o ghast é a minha preferida. Porque vocês vão ver, tá? Olha só que bonitinho. O zumbizinho. Olha que bonitinho. Muito fofinho, cara. Muito fofinho. Creeperzinho. Olha. Que legal. Ih. Que fofo, velho. Temos aqui o esqueletinho. Olha que bonito, cara. Que bonitinho, na verdade, né? Nossa. Olha a bag dela aqui. Massa. A Blaze, cara. Quero mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Verdeira demais. Mas tá. Sem roupa. Meu Deus do céu. E temos aqui o slime. Deixa eu ver. Não. O slime. Ah, que pena. Deveria ter. O spillager. Olha isso aqui. Ah, que bonitinho. Que bonitinho, spillager. E depois, agora, vou mostrar pra vocês o ghast. Que é o mais bizarro de... É. Pois é. Agora, pra nossa próxima, se chama Recrafted Mobs. E esse aqui é bem interessante também, galera. Porque esse daqui, ele vai fazer uma parada meio diferenciada pra gente, tá? Todos os mobs, praticamente, dentro do Minecraft, vão ser transformados dentro do jogo. Então, se a gente, porventura, pegar um Creeper, pegar um... Vamos escrever tudo de novo aqui. Blaze. Vamos pegar também um Skeleton. Vamos pegar também um Wither Skeleton. Vamos pegar um Havager, se eu não me engano. Vamos pegar um Enderman. Ah, eu não mostrei a Enderman Kawai, né? Viajei. Esqueci de mostrar, galera. Mas não tem problema. Vamos continuar aqui mostrando todos os mobs pra vocês, que foi adicionado aqui dentro do jogo. Deixa eu ver se eu tenho as imagens aqui de todos os mobs. Ah, não, 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 galera. Esse daqui é um pouquinho diferente, na real. Cara, e vai ser bem louco. Na verdade, eu tava pensando que todos eles iriam virar o Warden. Mas não é. Não é, velho. Não é. Deixa eu começar a mostrar pra vocês. Vamos ver. Ah, pera aí. Eu tenho que ligar algumas opções aqui dentro do Minecraft. Como, por exemplo, em Options. Aí depois a gente vem em Video Settings. E depois em Quality. Aí a gente tem que ativar algumas coisas aqui que eu vou ativar. Pera aí. Bom, e pronto, galera. Vocês estão vendo esse mob aqui? Esse mob aqui dentro do Minecraft. Ele é um mob que aparece lá no Minecraft Dungeon. Que é o Golem de Redstone, se eu não me engano. Só que ele é um Havager, na verdade. E quanto mais vezes tu vai colocando ele aqui. Tem as chances de vir outro mob também, tá, galera? Existe a possibilidade de vir outro mob. Porque a gente tá com as entidades random dentro do Minecraft. Mas eu não tô conseguindo pegar nenhum aqui. Parabéns aí, Minecraft. Tamo junto, hein, velho. Pelo amor de Deus, né, velho? Mas não tem problema. Tem, sim, um outro Iron Golem também aqui dentro do Minecraft. E agora deixa eu mostrar também pra vocês os Endermen. Exatamente. Os Endermen, eles também ficam diferentes. Olha só. Cara, esse daqui é bizarro. Olha esse Endermenzão. Que doideira, cara. Meu Deus do céu, velho. Ó, deixa eu ver se tem outros. É um normal... Que isso? Ele tá com uma mochila e a perna dele tá quebrada, velho. Cara, que bizarro. Que estranho. Nossa, fiquei... Fiquei meio agoniazinho, cara. Fiquei meio agoniazinho. O Wither Boss. O Wither Boss também tá diferente. Vamos sumonar? Ba... Ba... Sumon... Sumon... Wither. Ó, não. Aqui. Ó, temos um roxo. Nada a ver se tem roxo. Temos mais um roxo. Deixa eu ver aqui. Olha esse daqui, galera. Isso daqui é muito louco. Deixa eu tirar aqui o som. Deixa eu tirar o som. E esse daqui é muito louco, porque ele tem um bloco de... Command Block dentro do Minecraft. E também temos outros. Tem um azulzão que eu quero mostrar pra vocês. Aqui ele tem que vir, né? Aqui, ó. Olha que louco. Nossa senhora, mano. Minecraft deveria adicionar esses mobs. Mas enfim, vamos pra próxima textura. Agora sim, essa daqui se chama Skookfiled Mobs. Esse aqui vai transformar todos os mobs, aí sim, em Wardens dentro do Minecraft. Tá, galera? Então a gente tem a possibilidade aqui de sumonar, barra sumon, um Wither Boss novamente. Deixa eu ver se ele vira. Não, não vira. Ah, que pena. Queria que ele virasse, mas ele não vai virar não. Tá, deixa eu dar um barra aqui, o arroba aí aqui novamente. E aí a gente volta a mostrar todos os personagens. Vamos lá. Barra sumon. Zombie. Ué, cadê? Aí tá mentirando, né? Não era pra ter aparecido. Não vai. Não era pra... Não vai aparecer então, né? Não... Decidiu que não vai. Pera aí, galera. Bom, eu tenho que começar a ler as coisas melhores, né, velho? Enfim, esses mobs só vão aparecer na camada 1, galera, do Minecraft. E ainda tem uma pequena chance de aparecer, tá vendo? Olha lá, que doideira, velho. E também temos o Esqueleto, se não me engano. Esqueleto. Temos os outros mobs também, como o Creeper, se eu não me engano. Também tem o Creeper. Também temos depois o Axalot, se eu não me engano. Também Axalot também tem. Temos também a Spider dentro do Minecraft também. Deixa eu ver outro mob aqui que possa ter. Temos a Cabra? Meu Deus do céu, tem uma Cabra. Temos o Iron Golem também, que pode ser sumonado, velho. Ah, tem um monte de mob. E até a Lula. Squish. Deixa eu ver. E até a Lula. Deixa eu ver. Vamos colocar o Esqueleto. Tá? Vamos ver se ele vai ser spawnado aqui. Deixa eu ver se ele vai ter uma chance de ser spawnado. Vamos lá, hein? Ó, spawnou aqui. Cara, que doido, mano. Deveria ter esse mob dentro do Minecraft, cara. Seria muito legal, velho. Pelo amor de Deus. Vamos ver um Creeperzinho. Oh, Creeper, velho. Que doideira, cara. Zumbi já foi mostrado. Agora o Axelote. Ali, 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 ali. O Axelote filhotinho, mano. Que da hora, velho. Que massa. Ó, tá vendo? Que doideira. Depois temos, claro, as aranhas também dentro do Minecraft. Nossa. Peraí, barra espompante. Barra Game Holy. Keep inventory true. Ah, na verdade eu só ia fazer isso daqui, ó. Ó. E pronto. Sumiu todos. Agora deixa eu colocar de novo as aranhazinhas aqui, ó. Deixa eu ver se alguma vai ser sumonada. Vamos lá. Pode aparecer aí, hein. Quando quiser, hein. Quando quiser, hein, aranhazinha. Quando se sentir à vontade, hein. Beleza, a aranha não tá... Aqui, ó. Pronto, galera. Consegui. Que doideira, velho. E também temos as lulinhas. A lula eu não sei porque tu vai querer uma lula do Warner, mas tudo bem. Tá aqui a lula do Warner. Enfim, galera. Essas daqui foram as texturas. Na verdade tá faltando uma ainda. E é a mais estranha e eu não sei porque eu peguei ela, tá? Que é a da Hugiugi, tá? Hugiugi. Sei lá como é que se pronuncia o nome disso aqui. Mas é que é literalmente, velho. Um Enderman. Que se transformou no Hugiugi. E... Tá bom. Ficou maneiro. Desculpa, galera. Se tu achou que não ficou maneiro, pelo amor de Deus, velho. Até errou muito, velho. Porque isso daqui ficou legal, velho. Eu gostei, pelo menos. Enfim, vou deixando o vídeo por aqui. Um beijão. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau.